O que é a lição da Escola Sabateira? Vamos continuar a falar desse grande missionário que foi o apóstolo Paulo. Há duas semanas falámos da sua primeira viagem missionária e hoje vamos ver o que é que podemos aprender com a segunda viagem missionária, sendo que na próxima semana falaremos consequentemente da terceira. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. O apóstolo Paulo Cordeiro está connosco e vamos começar pedindo a benção de Deus para o estudo que vamos fazer. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, obrigado Senhor pelo privilégio que é nosso de podermos estar ao Teu serviço. Suplicamos a direção do Teu Santo e Bom Espírito e que esse mesmo Espírito Senhor que esteve por detrás destes grandes homens do passado seja o mesmo Espírito Senhor que nos assista neste momento. Nós queremos que tudo aquilo que possa ser aqui dito possa estar em total e perfeita harmonia com a Tua vontade e que nós possamos sentir apenas o prazer e o privilégio que é nosso de podermos estar ao Teu serviço. Guia-nos pois e dirija a nossa mente, abre também Senhor a mente e o coração daqueles que nos ouvirem. Tudo isto nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, há duas semanas atrás, conforme vimos, nós falamos da primeira viagem missionária de Paulo. Já tínhamos falado ainda mais atrás da grande conversão que ele teve e agora temos aqui Paulo a começar a sua segunda grande viagem missionária que se a primeira foi essencialmente por mar, esta aqui ele já foi também essencialmente por terra. As viagens missionárias naquele tempo não eram o que são hoje. Nós hoje temos relativa facilidade. Em um dia, um pouco mais do que um dia, nós estamos do outro lado do mundo, se for preciso. Mas naquele tempo, uma viagem de centenas de quilómetros demorava dias, semanas e não era fácil. Mas não foi por isso que o grande missionário deixou de sair e deixou de ir. Portanto, a primeira coisa, ainda antes de falarmos da viagem em si, a primeira coisa que nós podemos destacar aqui, sendo que depois ainda vai haver uma terceira, conforme dissemos, é que Paulo era incansável nos seus esforços de ir a todo lado, primeiro para pregar, para estabelecer as igrejas e depois também para fortalecer aqueles que ele já tinha criado ali. Isto demonstra um espírito missionário fortíssimo e essencial, não apenas em Paulo, porque ele tinha outros ajudantes que também faziam isso, mas em toda a igreja primitiva. Sem dúvida. Eu gosto muito de, Filipe, para começar, eu gosto muito de citar um texto do próprio apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, no capítulo 9, e no versículo 16, que para mim resume bem, ou identifica este espírito missionário que animava Paulo, e não só Paulo, como disseste, quase toda a igreja primitiva, sendo que, obviamente, os líderes da igreja primitiva se destacavam, não é? E Paulo particularmente. E esse texto está em 1 Coríntios 9, 16, e diz assim, Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Reparem que aqui Paulo não diz sobre mim pesa essa opção. Não, 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 não. Não é uma opção. É uma obrigação. Para um cristão verdadeiramente convertido e dedicado ao Senhor, a missão de evangelizar o mundo, evangelizar outros, não é uma opção. É uma obrigação. Era assim que Paulo sentia. Mas Paulo diz algo mais que nos faz pensar e refletir. Na última parte deste versículo, ele diz, Porque, ai de mim, se não pregar o Evangelho. E este, ai de mim, mostra claramente que Paulo estava convicto que se não pregasse o Evangelho, era a sua própria salvação que certamente ficaria em risco. Portanto, Paulo sentia que era uma obrigação. Não tinha outra opção. Portanto, é como nós sentirmos que só há um caminho para a fuga. Entre aspas. É para a frente. Não há como voltar atrás. Portanto, e foi este espírito que certamente animou Paulo em todas estas viagens missionárias que ele fez e particularmente nesta segunda viagem que vamos falar. Forçosamente, a conclusão é que forçosamente, um crente, um convertido, tem que ser um missionário. Tem que ser. Aliás, Ellen White tem aquela frase no livro O Desejado de Todas as Nações, falando da experiência da mulher samaritana, em que ela diz que todo o verdadeiro crente nasce no reino de Deus como missionário. É impossível ser de outra maneira. E alguém que está a assistir poderá pensar Então eu tenho que fazer essas grandes viagens como Paulo? Bom, o capo missionário pode ser a nossa casa, a nossa rua, a nossa igreja, o nosso emprego, a nossa escola, o capo missionário pode ser tudo. Não importa onde é que a pessoa trabalhe, o que importa é que trabalhe. Não importa se dá-se os vídeos ou se oferece revistas aos vizinhos, ou se convida para ir à igreja, ou se faz um pequeno grupo em casa. O que importa é que seja um missionário. O que importa é que seja um missionário. Onde isso é secundário. Claro. O importante é ser missionário. E Deus deu a Paulo, a Bernabéia, ou outra, esta capacidade de ir e estabelecer lugares, e se calhar não dá isso a toda a gente. Se calhar outras pessoas dão outras coisas diferentes. O que importa é não estagnar, é não ficar quieto, porque aí, ai de mim, não é? Repetindo exatamente essa frase que estava aí. Muito bem. Ó pastor, mostrando agora, a todos que estão a assistir o mapa da segunda viagem missionária, Como é que foi essa segunda viagem missionária de Paulo? Diferentemente da primeira, ele não foi aos mesmos sítios, não é? Mas o que é que podemos dizer pelos sítios por onde ele passou? Bom, ele vai partir de Antioquia, portanto, que é o ponto de partida para as duas viagens missionárias de Paulo, a primeira e a segunda. Só que, em vez de ele partir por mar, da primeira vez ele partiu, portanto, por via marítima para a ilha de Chipre, desta vez ele dirige-se para o norte da Síria e depois vai entrar na Cilícia e vai passar por Tarso, que é a cidade natal dele, depois de Tarso vai para Derbe e depois de Derbe vai para Listra. E nós temos aqui no relato de Lucas em Atos, ele apenas menciona no capítulo 15, versículo 41, que ele passou pela Síria e Cilícia confirmando as igrejas, o que mostra, portanto, que já havia igrejas na Síria e na Cilícia, mas depois Lucas vai falar particularmente de uma experiência que ele viveu em Derbe e em Listra, onde ele vai encontrar um discípulo chamado Timóteo, que era filho de uma judia crente, mas de pai grego. E diz aqui o versículo 2, no capítulo 16 de Atos, que dele, dele de Timóteo, dava um bom testemunho aos irmãos em Listra e Icónio, Icónio era uma cidade que ficava um pouco a norte de Listra, e no versículo 3, nós temos aqui algo que gostaria de demorar um bocadinho aqui, é que diz que Paulo quis que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Aparentemente há aqui uma contradição com algo que já estudámos antes, nos dias anteriores, e é preciso explicar. Então, mas não é Paulo que fala que a circuncisão não tem valor algum. E o Conselho de Jerusalém não foi para esclarecer, ia enviar-se cartas, a dizer que não era preciso obrigar, e agora ele vai e diz que Timóteo tinha que... Exatamente. Bom, temos que explicar porquê é que acontece isto. Isto parece uma grande contradição, não é? Entre aquilo que Paulo prega e aquilo que ele faz, porque aqui parece que... Parece que não, é ele aqui, faz com que Timóteo se circuncide. Bom, eu penso que a solução para esta aparente contradição é o facto de que, neste versículo 3, enfatiza aqui o texto bíblico, circuncidou e depois diz, por causa... Por causa de quem? Por causa dos judeus daqueles lugares. Ou seja, preparem bem, a circuncisão não é necessária à salvação. Isso, Paulo é muito claro ao afirmar isso, o Conselho de Jerusalém foi muito claro ao dizer que isso não era necessário para nada, mas Paulo sabia que havia judeus que ainda estavam, portanto, digamos ali... Presos a essa tradição. Presos a essa tradição. Então, para não chocar, digamos, esses judeus, então Paulo preferiu aconselhar Timóteo. Certamente não obrigou Timóteo. Acredito que Timóteo, ele aceitou livremente, portanto, ser circuncidado, e porquê? Porque ele queria entrar com Timóteo nas sinagogas, porque Paulo procurava as sinagogas nas cidades por onde ia para iniciar o seu trabalho de evangelização. E não perguntem como, mas certamente que havia uma inspeção que era feita aos homens que entravam nas sinagogas para ver se eram circuncidados ou não. Quanto mais não fosse, perguntavam. Ou perguntavam, exatamente. E provavelmente não tinham que inspecionar todos os homens, mas pelo menos perguntavam. E se desconfiassem que a pessoa estava a mentir, então aí é que podiam exigir a confirmação. Mas, Paulo, para não haver esse problema, ou seja, para que Timóteo pudesse ter livre acesso com ele às sinagogas, Paulo, então, encurajou Timóteo a fazer isso. E reparem, se isso não tem importância, qual é o problema de ele deixar circuncidar? Também temos que ver sobre o outro aspecto. Portanto, se a circuncisão não tem importância, então, fazendo ou não fazendo é igual. Portanto, isto é claramente explicado. Sendo que, neste caso, o facto de fazer deu oportunidade para que o alcance missionário de Timóteo fosse maior do que se ele não fosse circuncidado. Agora, que aplicação é que isto tem desta prática, ou melhor, aquilo que Paulo fez com Timóteo, que lição é que nós podemos retirar para hoje? Pois bem, naqueles aspectos em que não estão em causa princípios fundamentais, com o objetivo missionário, ou com o objetivo evangelístico, eu penso que é importante nós, muitas vezes, podermos fazer algumas cedências, se, através dessas cedências, entre aspas, eu quero colocar aqui a palavra entre aspas, nós conseguimos atingir objetivos maiores. Portanto, reparem, Paulo era contra a circuncisão. Atenção, era contra pegando na circuncisão como meio de salvação. E obrigatoriedade para ser aceito como um corpo de crente. Agora, não era contra o fazer-se, ou seja, não havia problema nenhum em se fazer a circuncisão. Já que não valia nada de especial fazer ou não fazer. Hoje um homem também pode passar pela circuncisão. Aliás, eu com 11 anos fui circuncidado. 11 anos. Foi porquê? Bom, não foi por motivos religiosos, foi por outros motivos. Portanto, não há nada contra a circuncisão. Paulo não tinha nada contra a circuncisão. Tinha, era, contra a circuncisão, ser um meio de salvação. Ah, isso sim. Mas aqui, ele não mandou Timóteo circuncisar para ele ser salvo. Não, ele mandou Timóteo circuncisar para não suscitar um... Para não servir de pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Exatamente. Por causa do judeu. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, pastor, é importante algo que o pastor destacou aí. É que em tudo isso devemos entender que essa cedência que porventura possamos fazer é sempre em práticas e comportamentos que não implicam princípios. Exatamente. Isso é mais do que óbvio. Claro, porque se implicar princípios, não estou a ver Paulo a dizer, olha, senta-te à mesa e come com os goberrões, ou o que quiser, não estamos a vê-lo a fazer isso. Faz-me lembrar, por exemplo, aliás, há vários episódios na Bíblia, mas um que me vem agora à mente é aquele, por exemplo, em que os três companhias de Daniela, e isso vem relatado em Daniel 3, sempre chamou a atenção esse facto, eles não se importam de ir até à planicidadura. Repare, eles sabiam muito bem para aquilo que iam, mas foram lá. Ou seja, ir ao local não era errado em si. Eles vão até onde os seus princípios lhes permitem ir. Portanto, eles foram lá, eu até vou mais longe, até vou dizer mesmo, os três companhias de Daniela ousaram ir participar no encontro ecuménico. Aquilo ali era um encontro ecuménico, onde estavam ali aquela grande multidão de todos os... Todos os povos, nações, línguas, etc. Aliás, a ordem era dada em várias línguas e, portanto, eles estiveram lá. Agora, quando chegou o momento de fazer aquilo que o rei exigia, ah, aí, eles na sua mente disseram assim, não, agora aqui, aqui é que chegou o momento e, através desse seu testemunho de não fazerem o que o rei tinha exigido, acabaram por dar um testemunho para aquela multidão inteira. Porque aí já implicavam o tal princípio moral. Ora, nem mais. De qual elas não queriam abdicar. Mas alguns podiam pensar, então, mas se eles sabiam para o que iam, porquê que eles lá vão? Podiam ter ficado em casa, mas não, foram até lá. Aliás, se tivessem ficado em casa, não teriam dado o testemunho que deram. Sim, e aí, a culpa deles seria apresentada de uma forma completamente diferente. Portanto, podemos nós, podemos nós, às vezes, ir até onde os princípios não sejam colocados em causa? Claro que sim. Podemos, e eu diria mesmo, devemos ir. Porque é uma oportunidade de dar testemunho, de darmos testemunho da nossa fé. Agora, temos é que ter a nossa mente muito bem ordenada e sabermos muito bem aquilo que é princípio, no qual não pode haver a mínima cedência e quando chega o momento de que o nosso princípio tenha que ser defendido, aí não possa haver nem um milímetro de cedências. E aí sim, o testemunho é poderoso. E é isso que nós vemos em Paulo e em todos. Portanto, ele estava lá preocupado com a circuncisão. Claro, circuncidou e assim removeu esse problema que poderia ser um empecilho para a sua obra de evangelização e avançou para a frente. Foi uma estratégia para chegar a mais pessoas, no caso, os judeus. Exatamente. Aliás, a lição enfatiza muito bem isso, que em todas ou quase todas as cidades em que ele chegou, primeiramente, ele se dirigia à sinagoga para falar com os judeus, certamente, para apresentar uma ciência que tinha vindo, que tinha morrido. E aqui, para Timóteo, isto iria ser um problema. Exatamente. Pastor, avançamos para Filipos, que foi outro local onde Paulo chegou, e aqui dá-se um outro episódio, bastante curioso, sendo que é evidente que, e o autor da lição tem esta preocupação, ele apresenta a viagem, apresenta os locais para onde ele foi, apresenta também o contexto cultural e religioso, mas o que é mais importante é aquilo que acontecia lá, nos episódios que Paulo intervinha, princípios morais que se podem retirar, ensinamentos daquilo que acontecia lá e que nós podemos aprender para o dia de hoje. Então, depois, eles foram até à Macedónia, que é hoje onde é a Grécia, basicamente, e os seus companheiros vieram... Um bocadinho a norte da Grécia. Aliás, hoje até há uma região que é de, portanto, que é um ex-território da antiga Iugoslávia, que chama-se mesmo Macedónia. Naquele tempo era mais alargado do que hoje apenas o país da Macedónia. Exatamente. Bastante mais pequeno. Portanto, chegando ali, eles foram até Filipos, onde foi estabelecida a primeira congregação naquilo que é hoje o território europeu. Europeu, exatamente. Naquela altura, era domínio romano no tempo que estamos aqui a falar. Eles só andaram em domínios romanos. Exatamente. E acontece aqui no capítulo 16 de Hades um episódio bastante interessante, que foi, eles expulsaram um demónio de uma jovem que fazia adivinhações e por aí fora, o que retirou uma oportunidade de lucro, uma oportunidade de comércio àqueles senhores que exploravam esse suposto dom que essa jovenzinha tinha. O que, naturalmente, provocou aqui um grande problema. Nós hoje, hoje em dia, vivemos num mundo em que se discute a nível transcontinental as disputas comerciais que existem entre os vários países, os vários blocos políticos geográficos. E aqui nós temos, num pequeno lugar, uma disputa que, para Paulo, era uma questão religiosa, era uma questão de libertar alguém que estava possessa, mas para aqueles que beneficiavam com isso, era uma questão comercial. Isto, pastor, eu sou tentado a dizer que isto ainda se mantém, ainda hoje. Ou seja, há quem faça muito negócio à custa supostamente da religião e à custa da religião falsa. Ou seja, naquele tempo, havia um interesse para além do religioso numa questão que era eminentemente religiosa ou de evidência, enfim, que no fundo é religiosa, como eu disse. Mas este interesse religioso, para muitas pessoas, sobrepõe-se ou é mais importante àquilo que é a verdade religiosa. Bom, o missionário de Deus não estava preocupado com a questão comercial. O missionário de Deus não estava preocupado com nada a não ser libertar e salvar aquela pessoa. Pelo contrário, pelo contrário, os outros que se aproveitavam da situação não estavam preocupados que a jovem fosse libertada daquilo que atormentava desde que conseguissem retirar um benefício disso. O texto bíblico é muito claro no versículo 19 do capítulo 16, portanto, atos 16, 19, diz, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando-a em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Eles só os levaram às autoridades porque o lucro tinha ido abaixo, ou seja, o negócio foi abaixo, não foi, portanto, como disseste muito bem, aquilo que os preocupava não era a jovem em si, era o lucro. Infelizmente, nós temos esta mentalidade bem presente nos nossos dias. Nós temos hoje em dia, pastor, um conceito que se chama a teologia da prosperidade. O que é que defende? Se nós nos oferecermos a Deus e até cedermos nossos meios materiais, basicamente, Deus vai-nos favorecer em dobro. Eu acho isto espantoso por duas razões. Em primeiro lugar, Deus não precisa dos nossos meios materiais para nada. Nós é que precisamos de os dedicar. Assim é que é. Nós é que precisamos de os oferecer livremente. E depois, aquilo que a Bíblia ensina é que Deus nos abençoa na medida da nossa conversão e da nossa dedicação espiritual a Ele. Sem dúvida. não da nossa dedicação material. A nossa dedicação material é uma consequência da nossa dedicação espiritual. Sem dúvida. Mas, hoje em dia, nós vamos um passo mais longe e temos até algumas comunidades religiosas, uma em particular, que as pessoas são tratadas conforme aquilo que devolvem, conforme aquilo que entregam à própria Igreja. Não para benefício delas mesmas, mas para benefício da Igreja e dos seus líderes. Eu creio que nós temos aqui uma forma não exatamente igual, mas o mesmo princípio destes aqui que se aproveitavam da jovem da jovem para ser benefício material. Igualzinho. Aliás, tu falaste de uma Igreja, mas para mim há várias Igrejas que seguem esse princípio. Bom, desde já a Igreja Católica Romana, que tem todo um sistema portanto de ganho. Lembramos, por exemplo, das famosas indulgências, não é? no tempo de Martim Lutero. Aliás, foi contra as indulgências que começou o protesto de Martim Lutero, que deu origem à grande reforma protestante. Nós temos ainda hoje portanto que se pagam as missas para os mortos e a missa do sétimo dia e a missa do trigésimo dia, sei lá, mais que outras missas há. E depois temos aquelas igrejas da chamada área pentecostal que também portanto fazem milagres e a troca de quê? A troca de dinheiro. De modo que eu diria que essa teologia da prosperidade é prosperidade mas é para os líderes das igrejas, não é? Para o povo. Portanto, eles é que ficam a ganhar. Eu uma vez vi vídeos e imagens daquele templo brutal que o bispo Edir Macedo fez em São Paulo, no Brasil. Bom, aquilo é uma coisa madonha, não é? E eu pergunto, onde é que ele foi buscar os recursos financeiros para fazer esse templo madonho? Bom, obviamente, aos fiéis, não é? Que deixam lá cair milhões e milhões, não é? Portanto, o princípio é o mesmo. Portanto, com isto? Isto é terrível, isto é terrível e é por essa razão que muitas pessoas desacreditam as religiões e desacreditam até a religião em geral, porque em nome de Deus, em nome de Deus, se tem cometido tantos crimes e nomeadamente este crime de roubo, porque não há outro nome a dar a isto, é roubo puro. E, portanto, fazer isto em nome de Deus, isto é uma forma de Satanás desacreditar por completo a religião verdadeira, porque na religião verdadeira isso não existe. Agora, indivíduos que se servem da religião para os seus benefícios, isto no fundo o que é? A pessoa pensa assim, a pessoa é egoísta, diz assim, epá, se eu me puder servir da religião para ganhar a minha vida, tanto melhora. E, portanto, assim como há pessoas que procuram ganhar a vida na área, usando-se do comércio, usando-se da política, outros tentam ganhar a vida, de forma desonesta, diga-se passagem, na área religiosa. Com isto, não diminuímos em nada o facto de haver uma consagração e uma dedicação do coração em quem quer fazer as suas ofertas, em quem quer devolver os seus dízimos. É verdade, Filipe, mas deixa-me enfatizar este aspecto. Já o fizeste, mas eu vou repetir. Isso deve ser uma consequência de... Exatamente. Ou seja, a pessoa, quando, por exemplo, devolve os seus dízimos, dá as suas ofertas, ela não deve sentir que isso é uma obrigação. Nem eu preciso que o pastor ou que a igreja me peça para fazer isso. Exatamente. Eu aprendo pela Bíblia que é isso que Deus me pede. Há um texto do apóstolo Paulo que diz que Deus ama ao que dá como? Com alegria. O que é que isso significa? Não, obrigado. A motivação é uma motivação genuína, é uma motivação que o leva a dar com alegria. O que é que isso quer dizer dar com alegria? Ele não está a dar mas arrependido de estar a fazer ou contra... Não, não, não. Ele dá com alegria. Portanto, dá liberalmente. Aliás, até foi o próprio Jesus e isto não tem a ver com quantidade. Até foi o próprio Jesus que disse claramente que aquela senhora que foi e pôs as únicas moedinhas que tinha tinha dado mais que todos os outros e que despejavam os sacos lá para dentro. Porque eles, se calhar, não estavam a dar com alegria, estavam a dar com exibicionismo. Exatamente. E a senhora foi e deu discretamente, secretamente... Mas deu de coração. De coração a sua oferta e o senhor reconhece e retribui nesse sentido. Exatamente. Isto não é teologia da prosperidade. Não, não, não. Isto aqui é reconhecimento e agradecimento por aquilo. Aliás, portanto, aproveito para introduzir algo que é uma sensibilidade pessoal que não é que me incomode muito mas é apenas uma observação que faço e deixo até à consideração de todos. Nós hoje, nas igrejas, temos o hábito, pelo menos naquelas que eu conheço mais, que todos os meses nós assinalamos os irmãos que, pela graça de Deus, infelizmente, assinalaram mais um aniversário. E hoje, o que é que nós fazemos? Hoje, nós preparamos uma pequenininha oferta para entregar a essas pessoas em comemoração, vamos dizer assim, da bênção de Deus que foi ter mais um ano de vida. Alguns anos atrás, o aniversariante é que oferecia à igreja. Alguns anos atrás, o aniversariante, aquele que recebia a bênção é que devolvia a Deus, não é à igreja, a Deus, a bênção de ter recebido aquilo. E nós parece que trocámos agora isto tudo aqui. Parece que estamos a receber, eu de Deus já recebo tanta coisa, não preciso de receber. Eu é que tenho que devolver a Deus, eu é que tenho que, por livro, escolha, por livro, vontade. E esse princípio à luz da Bíblia que é correto. Ou seja, o aniversariante é que deve num ato de agradecimento pelo dom da vida que Deus nos dá, não é? Porque Deus não apenas nos deu a vida, Ele nula mantém. Ele mantém. E portanto, em reconhecimento por esse grande dom que é o dom da vida que nós recebemos de Deus e isso não podemos nunca deixar de acreditar nisso, nós devemos dar então alguma coisa em retorno a Ele. Às vezes eu fico a pensar que a igreja ou Deus é que me agradece a mim por ter feito um ano de vida. Exatamente o contrário. Eu é que agradeço a Deus, eu é que agradeço a igreja por ser a comunidade. Sabes, Filipe, isto, repara, o inimigo procura sempre fazer com que as pessoas deixem de estar concentradas em Deus e se centrem nelas próprias. Por exemplo, até a expressão parabéns que nós dizemos, eu já cheguei à conclusão que é incorreto nós darmos os parabéns a alguém, por exemplo, quando completa um ano de vida. Claro. O que eu costumo dizer é parabéns a Deus por ter dado mais um ano de vida a essa pessoa ou a mim. Quem é o autor da vida na Bíblia? Não sou eu. Exatamente. Portanto, Deus é que está de parabéns, não sou eu. Claro, claro. nós devemos dizer parabéns a Deus por mais um ano de vida que te deu ou me deu a mim. A Bíblia passa mais tempo a criticar-me do que a elogiar-me. A verdade é essa. E o único elogio que eu eventualmente posso receber deriva tudo da bênção de Deus que eu recebo. Exatamente. Seja pela vida, seja pelo que for. Deus é só retirar o seu espírito e o que é que nós somos. Somos um pó ou menos do que isso. Exatamente. Pastor, depois deste acontecimento que nós falamos aqui, houve um mutim contra os discípulos, houve um mutim contra os missionários e eles foram espancados, foram batidos e foram lançados na prisão. E há um detalhe que eu não queria passar ao lado e que está no versículo 25 do capítulo 16, já depois deles terem levado os açoites e terem sido colocados na prisão, que diz que perto da meia-noite portanto estamos a falar de noite já, não é? Sim, sim, sim. Ao fim do dia ou para além do fim do dia. Paulo e Silas, isto é na prisão, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Nós temos aqui duas coisas. Em primeiro lugar, alguém é espancado por causa da sua fé, por causa da sua ação missionária, é lançado na prisão e vai para lá cantar. Isto contraria tudo aquilo que seria o normal. A lógica humana. A lógica humana seria eles ficarem lá a lamentarem-se que tinham sido detidos e não iam poder continuar e se calhar nunca iam ver mais as famílias. Mas não foi nada disso que eles fizeram. Chegaram lá, oraram e cantavam. E depois, nem diz outra coisa, diz que isso serviu para testemunho a todos os outros que lá estavam. Que é o quê? Os outros presos os escutavam. Quem está a ouvir está a pensar, pois, porque a seguir eles foram libertados. Não, mas eles aqui não sabiam nada disso. Eles aqui o que sabiam é que estavam presos. Não sabiam mais nada disso porque Deus revela muitas coisas que estão no futuro, mas não revela tudo. E eles não sabiam o que é que ia acontecer, pelo menos o texto não dá. ainda assim, no meio da perseguição, no meio da agressão física que sofreram, no meio da privação da liberdade que eles sofreram e as prisões naquele tempo basicamente eram um calabouço, era uma masmorra qualquer. Exatamente. Certamente que não havia o conforto de uma cama, não havia televisão por satélite ou internet para estarem como estão hoje, alguns, nem todos, mas alguns. Portanto, eram uma gruta com pedras e eles eram atirados para lá no maior desconforto em condições péssimas. E os servos de Deus estavam ali a orar e a cantar. Mas que exemplo que estes missionários dão, não é, Sr. Pastor? Isso mostra claramente o Espírito que os movia e quando é verdadeiramente o Espírito de Deus que só poderia ser neste caso, quando é o Espírito de Deus a mover as pessoas, reparem, tudo o que nós fazemos dirigidos pelo Senhor, isso nos dá uma grande alegria e a forma de nós exprimirmos a nossa alegria é em falarmos de Deus, em cantarmos louvores a Ele, em darmos ofertas como há bocadinho dizíamos, portanto, tudo isso deve, surge naturalmente, quer dizer, eu faço isso com prazer, com gosto, não precisa de ninguém estar ali de fazer isto, não, eu faço porque quero fazer. Mesmo a vida cristã que é perseguida não é uma vida de comiseração e de vitimização. Exatamente. Ou seja, a alegria que o discípulo e que o crente tem em ser servo de Cristo sobrepõe-se e é maior do que tudo aquilo que lhe possa acontecer e que vai acontecer como sabemos. E que surge mesmo inditavelmente. E que surge naturalmente. Agora, o que é que acontece? O versículo 26, de repente, sobreveio um grande terremoto que os alicerces da prisão se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Nós podemos perceber facilmente que aqui estava Deus a entrar em ação para libertar os seus servos que ali estavam. E acordando o carcereiro, ou seja, o dono, perdão, o responsável pela prisão, versículo 27, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se cuidando que os presos já tinham fugido. Ou seja, ele era responsável por eles e se eles escapassem ele é que ia sofrer as consequências da dura lex romana que era implacável a todos os níveis até mesmo com aqueles que falhavam em cumprir com o seu dever. Eu não passei muito tempo na tropa, pastor. Não passei muito tempo. Passei pouco tempo na vida militar. Mas quem passa bastante tempo ou quem passa pouco tempo sabe uma coisa. Quando é dada uma ordem é para cumprir a ordem ponto final. Não há desculpas. Não há aqui qualquer fuga para um lado ou para o outro. A ordem é para se cumprir aconteça o que acontecer venha o que vier. E este carcereiro percebeu que ele tinha falhado. Aconteceu um terremoto que era algo extraordinário mas isso não seria desculpa. E ele pensou tirar a sua vida porquê? Porque os outros iam castigá-lo exatamente isso mesmo. Mas Paulo 28 com grande voz clamou dizendo não te faças mal nenhum que todos estamos aqui e pedindo luz saltou dentro e todo tremulo se prostrou ante Paulo e Silas. Ou seja, o carcereiro não fez o suicídio que ia fazer ali pelo contrário ele faz uma pergunta que vai no sentido oposto àquilo que ele estava a fazer. Ou seja, o carcereiro estava a ponto de se matar e faz uma pergunta para saber como é que se pode salvar como é que pode viver e ele pergunta tirá-nos para fora disso senhores que é necessário que eu faça para ser salvo. Esta pergunta louvado seja Deus pela pergunta que este homem fez toda a gente tem que fazer esta pergunta. É verdade. Toda a gente tem que ao receber a mensagem e agora alguns dirão e o autor também da lição não consegue explicar como é que este homem tinha recebido e a casa dele a mensagem do cristianismo não temos os detalhes todos como é evidente. Eu vou mais longe eu pergunto por exemplo porque é que aqui o texto no versículo 29 diz que ele trémulo se prostrou diante de Paulo e Silas. Certamente que ele já tinha consciência que estes homens eram homens de Deus. Certamente que ele também ouviu os cânticos e as relações deles. Exatamente. E ele percebeu estes homens são diferentes estes homens não são homens comuns quer dizer eles eram homens mas o comportamento deles nesta circunstância é diferente de todos. Completamente. E portanto ali o carcereiro apercebeu-se que estava na presença de homens especiais e como tal no momento de crise ele foi e trémulo-se prostrou diante de Paulo e Silas. Obviamente que acredito que Paulo e Silas não queriam que ele tivesse este gesto mas ele o teve numa atitude que demonstrou claramente que ele sentia respeito e admiração por estes homens de Deus. E ali começou uma nova vida para este homem. Esta pergunta o que é necessário que eu faça para ser salvo como eu dizia há pouco que é a pergunta que temos que fazer é verdade que temos que fazer a pergunta mas a resposta é mais importante do que a pergunta. E os apóstolos disseram 31 Crê-me no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Exatamente. Já viu o pastor e ele não disse tens que fazer isto 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 tens que cumprir com esta peregrinação tens que ir de joelhos aqui tens que dar estas ofertas assim assim tens que ser bom tens que ser perfeito tens que não sei o que mais. Se eles tivessem dito tudo isso não estavam a pregar o evangelho. E não sei quem é que seria salvo. Ninguém. Portanto eles não foram a pergunta do carcereiro era o que é que eu tenho que fazer e a pergunta de Paulo desvia a atenção do carcereiro e aponta a atenção para Cristo. Exatamente. Ou seja todo o princípio de salvação é a pessoa esquecer-se de si mesma do eu e olhar para a pessoa de Jesus e crer em Jesus Cristo. Exatamente. pastor eu depois diz aqui e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa ou seja eles foram lá para lhes pregar e explicar o que eles tinham dito aqui e crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ou seja eles foram para a prisão uma circunstância terrível difícil mas pelo facto de se manterem fiéis de terem orado e cantado o Senhor abriu a porta primeiro para a sua libertação segundo para a salvação deste homem terceiro para a salvação de toda a sua casa. Exatamente. Eu acho que podemos tirar aqui um princípio pastor que no meio das dificuldades no meio das perseguições devemos manter-nos fiéis e estar atentos às oportunidades que Deus abre diante de nós. Exatamente. E repara Filipe que tudo isto aconteceu eu diria em metade de uma noite porque no versículo 25 diz lá por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus depois no versículo 33 diz naquela mesma hora da noite cuidando de Deus lavou-lhes os vergonhos dos açoitos a seguir foi ele batizado e todos os seus então levando-os para a sua própria casa lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem querido em Deus e versículo 35 quando amanheceu desde a meia-noite até amanhecer passou-se isto tudo ou seja desde a meia-noite os discípulos cantavam houve o terramoto o carcereiro rendeu-se trémulo aos pés de Paulo e Silas perguntou o que é que é necessário que eu fazer para que eu seja salvo Paulo dá a resposta entretanto o carcereiro leva-os para a sua casa eles tiveram a oportunidade de pregar a palavra a Deus e a todos da casa do carcereiro o carcereiro depois cuidou-lhes lavou-lhes os vergões dos açoitos o que quer dizer que Paulo tinha sido açoitado houve uma cerimónia batismal houve ali uma cerimónia de houve ali uma refeição porque diz aqui que lhes pôs a mesa e depois é que amanheceu tudo isto aconteceu desde a meia-noite até digamos até às seis sete da manhã é incrível e o autor da lição e para mim corretamente ele faz aqui sublinhar o facto de que não podemos ver neste batismo rápido uma desculpa para se batizarmos pessoas de qualquer forma certamente que este homem provavelmente nos diz aqui portanto seria ele um judeu ou um judeu prosélito o que quer dizer o termo prosélito ou seja que ele já tinha digamos uma admiração pelo judaísmo como religião mas o que uma coisa é certa este homem certamente ele já já tinha já tinha a operação do Espírito Santo a fazer-se na sua vida de modo que só precisava de um momento da decisão muitas vezes eu já encontrei ao longo da minha vida e particularmente o meu ministério pessoas que estão à beira da decisão pessoas em quem manifestamente o Espírito Deus já fez a maior parte do trabalho e ali ao momento da decisão e foi o que aconteceu com este carcereiro de Filipes eu estou eu estou convencido que nestes casos nós não precisamos de demorar muito tempo portanto é só ajudar a pessoa a tomar finalmente a decisão e a aceitar Jesus Cristo na sua vida sendo que o conhecimento do que a vida cristã implica até já podem ter na sua mente eu conheço muitas pessoas que até frequentaram a igreja muitos anos e não tinham tomado a decisão pelo batismo mas para essas pessoas às vezes é só um clique que é necessário ali acontecer na vida delas elas aceitarem plenamente entregar-se pela fé ao Senhor e o resto acontece e no caso desse chefe da prisão isso aconteceu com o testemunho dos missionários que estavam ali ao lado sem dúvida o que demonstra a responsabilidade que nós temos será que este homem já tinha ouvido a pregação de Paulo é possível é possível ou de outros ou de outros o que é certo reparem por exemplo o caso de Cornélio o pastor há um episódio com ele mas já vinha de trás então não diz em Atos 10 logo no início do capítulo 10 que ele era um homem piadoso temente a Deus que dava as molas que orava portanto ele já tinha uma praxis cristã ou seja a plantação já tinha sido feita já tinha sido regada ali foi a colheita exatamente e nós temos de estar atentos Felipe a essas pessoas em quem o Espírito Deus já está agindo e muitas vezes nós parece que não temos discernimento para ver onde é que essa pessoa já possa estar na sua caminhada espiritual o Espírito de Deus é que traz convicção à mente e ao coração humanos portanto nós muitas vezes só temos é que ter o discernimento que só Deus nos pode dar para ver bom esta pessoa já está já está muito avançada ou não está e nas pessoas que já estão avançadas às vezes estão à beira da decisão estão para usar uma expressão bíblica no vale da decisão e essas às vezes é só um cliquezinho só um empurrãozinho entre aspas para entrarem para o reino e foi o que aconteceu com o caso aqui com o carcerio isso passou-se durante a noite como o pastor disse mas quando amanheceu diz no versículo 35 que os magistrados mandaram libertar Paulo e Silas mandaram libertar aqueles homens no versículo 36 o chefe da prisão disse a Paulo olha vocês vocês podem ir e Paulo aqui foi a estudo como a serpente pastor Paulo aqui podia ter saído logo que era o qualquer um faria mas ele disse não isto aqui nós não vamos ficar bem vistos então quer dizer para nos condenar vem a multidão toda vem toda a gente toda a gente vê o nosso julgamento eu vou dizer entre aspas toda a gente vê a nossa condenação mas como agora descobriram que afinal de contas não devemos estar presos querem que a gente saia de mansinho para ninguém saber que eles fizeram mal o julgamento e nós se calhar ainda saímos como fugitivos ou como qualquer não saímos daqui se querem nos libertar que venham cá dizer os mesmos que nos puseram lá dentro e que é para toda a gente saber que eles é que nos estão a libertar eu acho que Paulo era bastante corajoso porque a maioria a maioria dos prisioneiros neste lugar queria era logo tu usaste aí uma expressão que talvez não seja a mais correta embora eu tenha percebido o significado foi astuto como a serpente bom só que esta astúcia é uma boa astúcia sim boa astúcia uma boa astúcia e nós aprendemos uma grande lição com este comportamento de Paulo nós devemos ter essa astúcia essa astúcia de permitir que quando nós somos alvo de uma injustiça nós dizemos olha não 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 tem que ser reparada a injustiça tem que ser reparada a injustiça na mesma medida do que foi feito ora exatamente exatamente e foi o que aconteceu reparem o versículo 37 diz Paulo porém lhe replicou sem ter havido processo formal contra nós o que era necessário reparem que Paulo não era um ignorante ele conhecia as leis do direito romano ele sabia que para alguém ir para a prisão tinha que haver um processo formal de acusação não houve ou seja o facto de eles terem estado na prisão era ilegal eles tinham sido postos na prisão ilegalmente foi um levantamento popular que teve uma pressão e que eles meteram na prisão nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere sendo nós cidadãos romanos querem agora às ocultas lançar-nos fora não será assim pelo contrário venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade os oficiais de justiça comunicaram isso aos portores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos e porquê ficaram possuídos de temor tinham feito uma ilegalidade exatamente pensaram ixi já metemos a pata na poça o que é que nos vão fazer agora bom há aqui uma grande vantagem que nós aproveito para fazer aqui um bocadinho de parênteses para dizer isto a sociedade romana tinha coisas muito negativas mas havia uma coisa que era positiva eles eram muito escrupulosos no cumprimento das leis e havia leis que até defendiam portanto um julgamento justo exatamente por exemplo uma das leis do direito romano é que qualquer acusado tinha o direito de se fazer ouvir ou seja não havia um julgamento sumário sumário como existia por exemplo no tempo da inquisição exatamente portanto havia havia um processo em que o acusado podia defender-se podia explicar a sua a sua a sua causa e também para alguém ser posto na prisão tinha que haver um julgamento não se podia pôr e portanto aqui tinha-se passado por cima da lei e agora aqui Paulo que conhecia muito bem a lei romana diz não, não, não eu quero que isto agora seja tudo tirado a pratos livres que engraçado pastor quando foi para condenar a Cristo também tentaram dar ali umas certas manobras para conseguir condená-los mas foi mesmo e agora estão a fazer o mesmo aos discípulos dele na verdade o discípulo não é maior do que o mestre tal e qual e será isso que nos vai acontecer no tempo do fim portanto para o povo de Deus ser acusado tem que se dar a volta à lei e é aí onde nós podemos bater o pé e pegar no exemplo de Paulo do que Paulo fez e nós fazemos o mesmo para exigir que aqueles que nos querem acusar cumpram as leis porque se nos querem se nos querem acusar e condenar como pessoas que não cumprem a lei então eles próprios devem dar o exemplo de cumprir a lei então nós devemos e podemos digamos dar exigir esta contrapartida já que nos querem acusar pelo menos sigam a lei e ao seguir a lei muitas vezes eles ficam em maus lençóis e Paulo conseguiu virar a situação a seu favor porque aqui no versículo 39 e vindo ou seja eles foram lá lhes dirigiram súplicas veja só pastor quase que pediram-lhes mesmo ou imploraram aqui a minha versão diz e lhes pediram desculpas a minha diz lhes dirigiram súplicas e tirando para fora lhes pediram que saíssem da cidade ou seja aqui perceberam que tinham feito uma asneira tão grande que nem ordenaram para sair da cidade pediram que eles fossem para quê? para não ficar lá as evidências de julgamento falso que tinha sido feito a minha versão diz mesmo então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e relaxando-lhes a prisão rogaram que se retirassem da cidade ou seja eles aqui tiveram que admitir que cometeram tinham feito um erro tinham cometido um erro e portanto volto a dizer é legítimo nós exigirmos àqueles que nos querem fazer mal que nos querem acusar que eles próprios cumpram a lei se eles estão a exigir isso de nós então eles próprios têm que dar o exemplo e muitas vezes aqui nós podemos virar a situação a nosso favor pastor não quero demorar muito tempo mas seria bom nós refletirmos um pouco para aplicar este princípio na nossa vida de igreja nossa vida em todo lado ao mesmo tempo que nós devemos ser escrupulos é uma palavra um bocadinho forte mas cumpridores cumpridores de norma e tudo mais devemos ter o cuidado para cumprir essa mesma norma também sem dúvida da mesma maneira dentro do mesmo princípio que estamos a dizer sem dúvida Felipe permite-me só aqui acrescentar um promenor que é o seguinte este capítulo termina no versículo 40 dizendo que tendo-se retirado do cárcere dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos os confortaram então partiram diz que eles se dirigiram para a casa de Lídia porquê? um pouco mais atrás nós não falámos e poderíamos ter falado também aqui de Lídia Lídia diz-nos aqui que era da cidade de Teatira Teatira era uma cidade portanto da Ásia menor ou seja, ela tinha emigrado era uma imigrante ou seja, já havia este fenómeno da migração portanto nos tempos já estava na diáspora exatamente portanto ela era da cidade de Teatira mas tinha emigrado portanto para Filipos e era vendedora de púrpura isto é estou ali no versículo 14 do capítulo 16 e diz que era temente a Deus nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia depois de ser batizada ela e toda a sua casa nos rugou dizendo se julgais que eu sou fiel ao Senhor entrei em minha casa e fiquei reparem eu fico eu fico comovido com esta atitude desta senhora uma senhora ela deveria ter uma nobreza de caráter absolutamente brilhante e reparem esta mulher é uma mulher temente a Deus esta mulher é batizada e ela reparem por um lado ela não queria desculpem eu vou usar uma expressão que talvez não é mais correta mas é que me ocorre agora à mente ela não queria fazer passar a imagem de ser uma mulher fácil ou seja uma mulher que agora estava a convidar homens para vir para a sua casa isto podia dar um mau testemunho mas ela diz se me considerais fiel então vinde para a minha casa o que é que ela quer dizer eu sou uma mulher fiel eu sou uma mulher íntegra íntegra eu sou uma mulher de honra mas mesmo por isso ou mesmo exatamente mesmo por isso eu vos convido a vir à minha casa e os apostos certamente sentiram tanta confiança nesta senhora que era uma senhora íntegra uma senhora exemplar uma senhora de caráter que eles foram acederam e reparem quando Paulo sai da prisão para onde é que ele vai? quem é que ele procura? a casa de Lídia porquê? porque ele tinha plena confiança que ali estava num ambiente seguro num ambiente protegido era uma senhora íntegra isto nos mostra isto nos mostra como a nossa forma de agir a nossa isto deve ser algo que deve sobressair e esta mulher não teve não se inibiu em fazer um convite a estes homens quando nós sentimos que estamos a viver ou quando nós temos a certeza que vivemos de forma honrada e que vivemos de acordo com princípios morais não nos fica mal nós sermos ousados ousados no sentido de chamar a atenção para os outros e foi o que esta mulher fez e reparem os apóstolos claramente eles sentiram confiança nesta senhora e no momento de crise quando eles saíram da prisão para onde é que eles pensaram qual foi o primeiro pensamento que lhes veio à mente para onde é que eles deveriam ir foi para a casa da irmã Lídia e eles foram lá para Lídia vemos também que Deus nunca deixou os seus servos sozinhos também providenciam o apoio que eles necessitam e necessitavam para quê? para seguir viagem e eu acredito que Lídia terá sido uma ajuda espetacular portanto para os apóstolos com certeza porque eles iam seguir viagem para o outro lado e na sequência da lição eles então chegam a Tessalónica que é uma cidade que ainda existe hoje na norte da Grécia e ao chegarem ao chegarem lá eles o que é que fizeram imediatamente? começaram a fazer o que faziam dos outros lados todos começaram a pregar o Cristo que tinha vindo que tinha ressuscitado no versículo 4 diz que alguns deles creram e eu achei interessante esta palavra alguns porque às vezes nós podemos ficar um pouco desiludidos quando fazemos algum programa missionário e parece que são poucos aqueles que aderem bom Paulo era um grande missionário e alguns creram quer dizer que ele nem todos e então quando chegarmos à Grécia então vamos ver o que é que acontece o próprio sobretudo a capital Atenas sim mas se o próprio Cristo não conseguiu convencer a todos quem somos nós para para acharmos que vamos convencer a todos e diz alguns deles creram e a juntaram-se com Paulo e Silas estou a ler 17.4 e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais ou seja ainda havia ali um grupo que tinha aceito essa pregação versículo 5 mas os judeus desobedientes movidos de inveja tomaram consigo alguns homens perversos dentro de vadios e ajuntando o povo alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jazão procuraram trazê-los para o junto do povo pastor isto em todo lado acontecia a mesma coisa em todo lado eles chegavam pregavam faziam conversos e havia sempre um grupinho que era instrumentalizado para se voltar contra a palavra ou porque alvoroçavam o povo ou porque perturbavam o negócio ou porque mais não sei o que ou porque mais isto ou porque mais aquilo o que é que podemos tirar daqui pastor em todo lado o missionário o verdadeiro missionário vai sempre confrontar-se com dificuldades eu vou dizer de uma forma ele vai sempre criar confusão vai sempre criar confusão e rapaz não é esse o objetivo não é esse o objetivo mas ele vai inevitavelmente criar confusão inevitavelmente porquê? porque a pregação da mensagem provoca sempre uma ruptura onde quer que esteja exatamente há ali uma quebra com o status quo exatamente há ali uma violação do conforto entre aspas do conforto aparente com que se vive e somos obrigados a fazer alguma coisa porque o evangelho vai mexer na essência de hábitos com certeza de costumes ou seja revoluciona isso completamente isso mexe mexe e cria confusão eu acho curiosas as palavras que são usadas para adjetivar estes judeus que organizaram esta revolta contra eles aqui a minha versão diz que eles foram movidos de inveja uma minha diz movidos de inveja eram invejosos porquê? porque Paulo e Silas chegam lá são estrangeiros e assumem logo um destaque exatamente que aqueles que se calhar tinham esse destaque ficaram aborrecidos com isso já agora faço aqui uma pausa pastor na igreja na igreja cristã não há lugar a inveja porque o outro assume destaque eu lembro uma ocasião e estou a dizer isto porque é público um grande grande pregador adventista em público diante da igreja mundial foi pedir desculpas porque ele sentia inveja do sucesso que um outro grande missionário tinha e já agora eles dois se abraçaram lá nesse mesmo vi esse episódio nesse mesmo local não importa aqui os nomes importa o ato que foi feito e portanto não há lugar e eu desejo o maior sucesso ao meu irmão crente se eu consegui testemunhar e trazer a 20 eu gostaria que ele testemunhasse a 200 ou a 2 mil é assim que funciona e quantos mais e quantos mais missionários houver tanto melhor e o que é que acontece quando há este tipo de inveja aí vem satanás aproveitar-se essas pessoas para colocar problemas àqueles que são fundamentais missionários mas não era só isso o que é que acontecia diz que eles eram desobedientes a minha versão diz que eles eram judeus desobedientes eu achei interessante esta questão porquê? porque toda a revolta contra Deus e a revolta contra os missionários e contra a mensagem é uma revolta contra Deus na sua essência toda a revolta contra Deus está baseada num princípio de desobediência Lúcifer desobedeceu Adão e Eva desobedeceram Caim desobedeceu todos os outros que vieram por aí fora aqueles que têm conhecimento da verdade são desobedientes há ignorantes há pessoas que não conhecem que desconhecem a diferença entre a verdade e o erro à luz das escrituras e a sair fazem o melhor que está mas e quando são confrontados com a verdade cedem à convicção e tomam uma decisão agora quando somos confrontados com a verdade e fazemos o que está errado isso é uma desobediência é aquilo que eu sei que o pastor chama uma rebelião é rebelião é rebelião é rebelião e normalmente não há esperança para os rebeldes aliás como não houve para Lúcifer quer dizer haveria se ele deixasse de ser rebelde mas ele não deixou e portanto porque não deixou de ser rebelde não houve esperança para ele e hoje só há esperança para os rebeldes se os rebeldes deixarem de o ser se continuarem a ser não há esperança para eles porque como disseste muito bem o que está na essência da rebelião é a desobediência e portanto Deus não pode tolerar isso pastor em todos estes casos eu reparo que há aqui um ponto comum um denominador comum que é o que é sempre que criticavam os apóstolos a crítica nunca era contra a pessoa de Jesus a crítica nunca era a vossa pregação é falsa quer dizer o essencial da pregação era a pessoa de Jesus mas o confronto que vinha a crítica era sempre lateral era sempre por outras questões que já falámos de algumas delas e muitas vezes a crítica era contra as próprias pessoas contra Paulo e contra Silas o que demonstra aqui um outro princípio pastor quando não conseguimos derrubar a mensagem tentamos derrubar o mensageiro exatamente isto acontece aqui isto acontece ainda hoje isto acontece em todo lado e depois há aqui um promenor que passámos e que eu gostaria de realçar aqui no versículo 5 do capítulo 17 diz que estes judeus portanto movidos de inveja trazendo consigo alguns homens maus dentro da malandragem diz aqui a minha versão ou seja eles pegaram no pior na escória da sociedade e pegaram porque normalmente essa escória da sociedade são pessoas que vivem sem reino em roca como se estuma dizer porventura criminosos exatamente portanto são são os párias delinquentes no sentido de que desobedecem claramente aos indigentes da sociedade portanto aos princípios que fazem com que a comunidade viva de forma pacífica Ordeira Ordeira então pegaram nessa gente no pior da sociedade e instigaram-nos para fazerem para criarem aqui claramente uma revolução e isto faz-me lembrar alguns alguns indivíduos ainda hoje que pregam princípios revolucionários e para levar os seus os seus princípios revolucionários à avante eles pegam em tudo e todos o que interessa é atingir os seus objetivos os meios não importa e foi o que estes indivíduos aqui fizeram nem que os meios se contradigam entre si mesmos o que importa é usar tudo para provocar a desordem e a confusão então repara Paulo e Silas que eram homens de bem homens que estavam a fazer o bem são criticados e fazem movem uma ação contra eles mas já não movem uma ação pelo contrário vão até buscar o apoio de homens que eram desordeiros que eram da malandragem esses é que deviam estar na prisão pois era exatamente e então o que é que eles fazem conseguem com essa malandragem portanto alvoroçar a cidade e assaltam a casa de Jason bom aqui a casa de Jason provavelmente seria um pequeno grupo que estaria ali reunido de crentes e portanto fazem esse assalto e depois vão dizer mais este que tem transtornado o mundo chegaram também aqui este tem transtornado o mundo ou seja a fama dos missionários já era grande mas era no mau sentido mas o facto de eles dizerem que têm transtornado o mundo mostra que eles já sabiam alguma coisa do background dos apóstolos bom apóstolo eu estou a lembrar-me desculpa em relação a isso de transtornar o mundo estou a lembrar-me quando Elias era dos poucos servos de Deus também o acusavam de ser o perturbador da sociedade e quem o acusou não foi nada mais nada menos do que o perturbador o próprio rei que era o perturbador exatamente o rei acaba estes aqui instigaram a perturbação e acusaram os discípulos de terem os perturbadores exatamente mas essa é a técnica é espantoso é espantoso é absolutamente espantoso quando ouvirmos hoje em dia algum mensageiro acusado de causar perturbação na igreja podermos ficar descansados que em princípio ele está no caminho só mas isto faz-me rir porque pronto eu já vivi na pele isto várias vezes e certamente irei viver muito mais vezes e nós como povo de Deus iremos viver isto na pele sobretudo nos tempos que estão à nossa frente nós iremos ser acusados de sermos a pior espécie que existe à face da terra no entanto aqueles que nos acusarem com esses títulos pomposos entre aspas serão exatamente eles os ou seja quem nos acusa de sermos perturbadores são eles próprios perturbadores ela no haita diz claramente que Satanás ou Lúcifer na sua revolta contra Cristo quando Deus condescendeu no sentido de deixar que ele se explicasse e que ficasse perfeitamente claro qual era a posição ele apontou a condescendência a Deus como sendo uma fraqueza que Deus estava errado ou seja ele é que era o instigador ele é que era o perturbador ele é que estava mal e apontou a fraqueza de Deus como sendo a causa da culpa que ele tinha isto é uma reprodução daquilo que era o comportamento de Lúcifer logo no início isto faz-me lembrar certos movimentos revolucionários há bocadinho não falei mas eu vou falar por exemplo os chamados movimentos revolucionários de esquerda que seguem exatamente estas táticas estas estratégias ou seja eles eles procuram atingir determinados objetivos esses objetivos são é é eu hoje não tenho quaisquer dúvidas eu durante muito tempo não percebi o objetivo a essência do que os movia hoje não tenho dúvidas a essência do que os move é deitar por terra os valores judaico-cristãos portanto os valores morais no fundo estas pessoas são movidas por Satanás que tem ódio além de Deus e portanto ele quer deitar os princípios morais Satanás quer deitar os princípios morais por terra e estes movimentos revolucionários é exatamente o que procuram reparem muitas vezes as pessoas de bem são criticadas são expostas colam a elas determinados rótulos como sendo fascista como sendo racista xenófoba etc no entanto pessoas que são claramente malandragem defendem-nos isto é uma coisa absolutamente incrível mas acontece e é o mesmo princípio que nós estamos a ver aqui nesta história é exatamente o mesmo princípio portanto são pessoas que 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 trabalham movidas pelo inimigo e o inimigo o que ele quer fazer é destruir a ordem de Deus e os fins justificam todos os meios exatamente exatamente pastor depois eles seguem de Tessalónica na sequência da lição eles seguem para Bereia onde os crentes bereanos nos dão aqui um ensinamento não são muito destacados apenas alguns versículos fala disso é o versículo 11 mas eles dão-nos aqui um ensinamento que até aos dias de hoje se mantém como algo indestrutível e que não pode ser derrubado e que nunca poderemos destacar em demasia versículo 11 ora estes portanto estes os bereanos dos bereanos eram mais nobres mais nobres do que os que estavam em Tessalónica porque de bom grado receberam a palavra examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim digamos que os bereanos agora um promenor não quer dizer que os de Saloniscentes não fossem nobres claro os bereanos eram mais nobres eram ainda mais ainda mais e eram mais nobres porquê podes dizer portanto os bereanos estabelecem aqui claramente aquilo que é um sistema antipapal passo a explicar num sistema papal há um líder eclesiástico que fala e todos aceitam e obedecem sim num sistema bíblico cristão de liberdade de consciência eu ouço a pregação e vou às escrituras confirmar se é mesmo assim é isso mesmo e se for mesmo assim eu aceito se não for eu rejeito exatamente o problema aliás eu até aproveito já agora para diria que os bereanos foram os primeiros a defender o princípio sola-secritura sola-secritura com certeza eram protestantes eram gostavam dos escritos os bereanos dão-nos a imagem do que é um verdadeiro protestante e estamos a falar de um grupo que recebia uma mensagem diretamente do maior missionário que já existiu dos grandes e destacados líderes e podiam dizer bom ele é o líder que é ele é o apóstolo que é não vamos por em causa o que ele diz não, não, não eles foram ver se realmente era conforme Paulo dizia ou não é verdade eles foram testar um pouco aqui um pouco ali à lei e ao testemunho se não falarem conforme a esta palavra e por isso eu acredito que o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever que estes homens e estas mulheres eram mais nobres que os de Salónica porque seguiram esse princípio e eu acredito quem são os cristãos hoje mais nobres de todos são aqueles que vão às escrituras para ver se as coisas são de facto assim eu há alguns meses atrás foi-me apresentado eu conheci um senhor que estava a começar a frequentar a Igreja Adventista então alguém me apresentou e ele estava há poucas semanas na Igreja e a pessoa estava-me a dizer que ele estava a começar a aprender e surgiu o assunto acerca do dia de guarda surgiu o assunto do dia de guarda e era uma pessoa que vinha com um passado católico e falámos que o sábado é que era é que era o dia de guarda nas escrituras que o domingo nem sequer a palavra do domingo é mencionada tampouco mas quando é mencionada o primeiro dia da semana em nenhum momento ele é santificado ou abençoado por Deus e a pessoa fez-me uma observação muito pertinente pois mas eu eu quero ver eu quero saber eu quero aprender e eu disse olha você é protestante você não é católico você é protestante porque o princípio que você está a fazer é o princípio certíssimo você não se quer acreditar naquilo que lhe diz você quer ver na Sagrada Escritura já passou um ano e ele ainda continua a estudar a Sagrada Escritura e se Deus quiser até o pastor terá o prazer de o batizar em breve se Deus quiser e este é o princípio exatamente não importa e eu até vou mais longe pastor mesmo dentro de uma igreja adventista que eu não tenho a mínima dúvida que é a igreja de Deus eu quando ouço qualquer coisa eu testo pelas Sagradas Escrituras a Escritura é que me diz se aquilo está certo ou não não é porque a pessoa tem aquele título ou aquele nome nem mais bem pelo contrário eu falo muito na minha igreja não importa o que eu digo importa o que eu mostro da Sagrada Escritura nem mais porque se eu não mostro da Sagrada Escritura eu estou a falar da minha Escritura por ti próprio e aí o pessoal devia-me lançar pedras imediatamente porque não tem não tem valor nenhum aliás quando Paulo instruiu Timóteo e falámos que Timóteo ele o descobriu aqui portanto no início desta sua segunda viagem missionária o que é que ele disse? prega a palavra quer seja oportuno quer não insta prega a palavra insta quer seja oportuno quer não está em 2 Timóteo capítulo 4 portanto não devemos pregar as nossas ideias não devemos pregar aquilo que nós pensamos daquilo que eu acho isso o acho não vale de nada portanto a minha pregação só terá poder se ela estiver baseada num assim está escrito num assim diz o Senhor a pregação deve ser baseada na revelação e não na experiência pessoal ou no entendimento pessoal o entendimento pessoal é o que leva a uma decisão isso é importante claro agora não é isso que confirma e ratifica e dá valor à pregação ou à mensagem não é a norma a norma é sagrada a escritura portanto agora evidentemente quando nós nos confrontamos com a norma há um processo de aprendizagem há um processo de assimilação das verdades bíblicas claro que sim isso é normal e desejável que aconteça mas a minha experiência o meu próprio entendimento quaisquer que eles sejam não são a norma a norma está sempre fora de mim fora de qualquer pessoa a norma é a palavra de Deus que foi portanto inspirada por Deus o pastor que redigiu o autor da lição ele menciona um ponto importantíssimo é que ele diz que uma mera resposta emocional circunstancial diria eu ao evangelho normalmente não cria raízes é uma coisa superficial o que é que cria raízes o estudo da sagrada escritura o estudo das verdades que estão na sagrada escritura é isso que traz a convicção e uma convicção que é tão firme que não pode ser facilmente abalada não é facilmente os sermões pastor devem ser estudos bíblicos para apresentar a verdade da escritura em particular a pessoa de Jesus exatamente não deve ser um momento para para sentimentalismos bacucos para uma religião emocionalista e para a pessoa debitar o seu próprio pensamento o que é que ela acha o que é que ela não o verdadeiro servo de Deus ele é apenas um conduto é um instrumento para veicular a palavra de Deus a outros portanto a ênfase deve ser na palavra eu gosto muito daquele lema da voz que nem que é a voz da esperança que diz a voz é a nossa mas a palavra é de Deus a palavra é de Deus portanto somos nós que damos voz à palavra assim como foram foram homens que escreveram esta palavra mas inspirados por quem? inspirados por Deus homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo é o que nos diz o apóstolo Pedro portanto nós quando hoje comunicamos a palavra a Deus devemos ser meros instrumentos meros porta-vozes da palavra somos nós que damos voz como estamos aqui a fazer estamos a dar voz mas a palavra não é nossa não fomos nós que a inventámos a palavra é de Deus finalmente Paulo chega à capital da Grécia exatamente capital da filosofia capital da visão era o grande centro intelectual centro intelectual daquela época daquela época e ele ali curiosamente a intelectualidade grega ainda existe nos nossos dias e Paulo chega ali e é confrontado com um desafio diferente do qual ele quando ele entrava nas sinagogas nos locais para onde tinha passado bom Atenas tinha uma coisa eu diria que nas cidades anteriores Paulo recebeu uma oposição mais de cariz religioso aqui ele vai receber pela primeira vez uma grande oposição de cariz secular secular talvez mais intelectualizada também só que a vantagem é que lhe deram uma oportunidade para expor as suas ideias na ideia deles eram as ideias de Paulo para expor a sua pregação e Paulo aqui ele foi astuto e inteligente começamos há bocado pastor porque se ele vai entrar com o mesmo tipo de abordagem que ele usou nos outros lados eles nem estavam contextualizados com a cultura judaica e eles iam achar bom foi mais um indivíduo que veio aqui dizer umas palavras e nós se calhar retemos alguma coisa o que é que ele faz? ele vai pegar no contexto que eles estavam habituados cheios de deuses cheios de divindades e ele aproveita que há ali um deus desconhecido exatamente eu acho muito inteligente porque o deus se desconhecido eles não sabem nada sobre ele exatamente então eu vou falar desse então eu conheço esse então eu vou falar acerca desse foi 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 uma abordagem intelectual brilhante pois porque mesmo o que eles tenham dito mesmo que eles pudessem pensar os gregos então mas o que é que ele sabe sobre ele? não tinham argumentos porque se nós não sabemos ele está a dizer que sim deixa eu ouvir para ver o que ele pode dizer primeiro ponto pastor Paulo adaptou a abordagem mas não adaptou a mensagem exatamente ele não fez nenhuma cedência na mensagem e hoje nós cometemos esse erro hoje nós cometemos o erro de diante de um público ou de circunstâncias diferentes adaptarmos a mensagem supostamente porque estamos a adaptarmos ao público que está ali é assim alguns poderão cair nessa tentação mas nós não podemos de forma alguma cair nessa tentação assim como também não podemos cair na tentação de pensar que o mesmo método serve para tudo e todos também não é verdade nós temos que adaptar o método ou seja a abordagem tem que se adaptar ao público alvo a quem eu pretendo reparem a forma como vamos falar com um católico romano ou a forma como vamos abordar um protestante ou a forma como vamos abordar um ateu ou um muçulmano ou um budista quer dizer são completamente diferentes não podem ser iguais quer dizer primeiro o que é que nós devemos fazer criar laços de empatia e depois estabelecer ali pontos comuns e a partir daí nós podemos avançar agora para isso é preciso nós conhecermos minimamente qual é o pensamento do outro repare eu não preciso de estar por exemplo se eu abordo um protestante eu não preciso de perder tempo a dizer que a bíblia é a palavra de Deus mas isso já ele sabe não só sabe aceita mas se eu vou falar com um ateu bom aí eu já vou ter que apresentar argumentos para mostrar que a palavra de Deus é a norma ok se eu vou falar por exemplo com um católico eu posso falar da pessoa de Jesus Cristo à vontade porque ele já acredita e aceita que Jesus Cristo é filho de Deus ou que é Deus mas se eu vou falar com um budista ou com um muçulmano aí já muda de figura quer dizer o bom senso nos leva a compreender que a abordagem que nós fazemos tem que se adaptar ao público ao qual nós queremos transmitir a mensagem a mensagem é sempre a mesma mas a forma como nós digamos o embrulho que lhe damos é que pode variar quer dizer eu posso pegar num presente e embrulhá-lo com um papel verde com um papel amarelo com um papel azul isso é o embrulho mas o que lá está dentro é a mesma coisa portanto a abordagem é o embrulho a mensagem é sempre a mesma ok eu estou recordado e qual é a mensagem a mensagem é levar pessoas à salvação em Cristo Jesus claro eu estou recordado de um monarca das velhas monarquias da Europa que uma ocasião fez uma viagem ao Japão e era a primeira vez que lá ia com a sua esposa e quando a esposa saiu do avião ela tinha um vestido branco com bolas vermelhas a tentar replicar a bandeira do Japão e imediatamente a senhora ganhou a simpatia e ganhou a estima de todos os japoneses que estavam ali porque ela contextualizou-se e identificou-se com aquele local onde estava ela não deixou de ser a rainha ou a futura rainha ela não deixou de ser a esposa de quem era o que ela ia lá fazer continuou a fazer da mesma maneira mas adaptou a abordagem adaptou a estratégia de uma maneira que ganhou logo a confiança do que estavam ali isto por vezes é difícil para nós pastor porque nós estamos habituados a um contexto muitas vezes demasiado adventista o que não é mau em si mas depois temos dificuldade quando vemos principalmente os nossos jovens que são confrontados nas universidades com uma mentalidade muito secularista muito antirreligiosa e depois ao sábado são confrontados com uma mentalidade puramente adventista e totalmente religiosa totalmente bíblica ou profética são dois mundos completamente diferentes completamente diferentes e a igreja tem essa responsabilidade e se calhar estamos a falhar um bocadinho fazer a ponte é de lhes permitir dar-lhes as ferramentas para conseguir isso e atenção quando eu digo fazer a ponte atenção não quero ser mal interpretado não é dizer que a nossa mentalidade se pode digamos juntar à mentalidade secular não é mostrar onde é que a mentalidade secular ela é algo que se opõe aos princípios que nós aceitamos pastor depois de Atenas e para terminar esta semana Paulo chega a Corinto vai para Corinto que também era uma igreja famosa tanto era que veio a ser veio a ser claro e afundá-la claro temos duas cartas que depois ele até acaba por escrever esta igreja que fazem parte do canão sagrado mais uma vez como dissemos há bocado há bocado falámos de Lídia mais uma vez o senhor já tinha preparado um apoio para Paulo neste lugar alguém que até partilhava a mesma profissão de Paulo que era fabricante de tendas que era Áquila e Priscila era um casal muito amigos dele que o ajudaram ali e que permitiram ficar ali um pouco com eles Paulo mais uma vez faz a sua pregação ali neste lugar tal como fazia em todo em todo o outro lado por onde ia só que vemos por exemplo no versículo 4 do capítulo 18 todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a greus e depois no versículo 6 do capítulo 18 diz mas resistindo e blasfemando eles bom aqui mais uma vez há um grupo que não aceita a mensagem que Paulo estava a pregar Paulo já estava habituado a isso já tinha muita experiência com isso só que agora o que é que acontece Paulo sacudiu as suas vestes e disse-lhes o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça eu estou limpo e desde agora parto para os gentios alguém diria bom mas Paulo é radical porque Paulo toma logo aqui uma medida estas palavras tão brutas qual é o princípio por trás disto pastor o servo de Deus tem que pregar a mensagem não é responsável pela conversão dos outros o servo de Deus faz o seu trabalho prega a sua mensagem se a pessoa quer resistir ao Espírito Santo que resiste sacudimos o pó ele escreveu-me a dizer o senhor podia-me ter dito que livro era assim escusava o livro de chegar aqui a casa e eu a tirá-lo para o caixote lixo e eu disse olha senhor padre eu ganhei uma coisa é que o seu sangue já não cai nas minhas mãos e ele depois teve um outro comentário e ficámos por ali e portanto o que é que eu aprendi da Sagrada Escritura sacudimos o pó das sandálias e avançámos para o outro lado Paulo tinha muita gente a quem pregar tinha muita gente para trazer para a igreja para consolidar a igreja não podia estar a perder tempo com aqueles a quem o Espírito já tinha trabalhado e que simplesmente não quiseram repara depois da experiência que Paulo viveu em Atenas ele agora volta ao padrão típico da oposição que ele já tinha recebido antes de ter chegado a Atenas e esse padrão típico da oposição vem da parte de pessoas religiosas eu penso que o mesmo padrão ou seja este mesmo paradigma existe nos nossos dias onde nós seguramente povo de Deus hoje iremos receber maior oposição não é dos meios seculares não é dos meios ateus embora esses possam eventualmente também fazer oposição não digo o contrário mas a maior percentagem de oposição para o povo de Deus nos últimos dias virá dos meios religiosos e Ellen White diz-nos que sobretudo aqueles que estão hoje connosco na igreja que um dia se tornarão os nossos piores inimigos quem matou Caim foi Abel que era o seu irmão quem perseguiu Jacó para o matar foi Isaú que era o seu irmão quem teve ciúmes e se revoltou contra Moisés foi Miriam e Arão que eram os seus irmãos portanto é sempre os próximos que causam os maiores problemas aliás Jesus disse isso os da própria família serão os piores inimigos e essa família não deve ser só entendida como família de sangue mas família espiritual pastor para quem está a ouvir e para a conclusão nós vemos que Paulo nesta sua segunda viagem missionária à semelhança da primeira pregava em todo lado pregava a toda a gente conseguia ganhar alguns outros o perseguiam outros rejeitavam portanto não há razão nenhuma para nós desanimarmos hoje sempre foi assim que isto aconteceu sempre foi assim aliás eu gostaria de terminar com um texto de Pedro em 1ª de Pedro no capítulo 4 onde Pedro diz o seguinte portanto 1ª de Pedro capítulo 4 a partir do versículo 12 Pedro diz assim amados não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo não é nada de extraordinário isto é a coisa mais ordinária mais comum que pode existir pelo contrário alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo porque é que Paulo e Silas se alegraram a tal ponto de cantarem na prisão porque eles estavam contentes de estarem a sofrer de serem co-participantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação da sua glória quando é que se dará a revelação da sua glória a quando da sua segunda vinda vos alegreis exultando se pelo nome de Cristo sois injuriados bem-aventurados sois porque sobre a vó repouso o Espírito da glória e de Deus agora não sofra porém nenhum de vós como assassino claro ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem ou seja não andarmos a meter na vida privada de cada um isso não devemos fazer nem sermos ladrões ou malfeitores ou assassinos mas se sofrer como cristão não se envergonhe disso antes glorifica Deus com esse nome portanto cá estão estas palavras cheias de conforto do apóstolo Pedro e certamente quando ele escreveu estas palavras ele falou da sua própria experiência também porque ele vivia isto também e para toda a igreja que veio ao frente e para toda a igreja exatamente terminamos com uma oração que eu vou terminar ok nosso bom Deus nosso bom Pai nós te queremos agradecer pela bênção que foi estudar estes assuntos e perceber que aquilo que os teus cérebros experimentaram no passado é também a nossa experiência hoje exatamente te queremos suplicar para todos aqueles que ouviram que possam renovar o seu ânimo a sua dedicação e a sua consagração para serem missionários em teu favor e perceber que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus amém isto nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém amém nós voltamos na próxima semana para falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo até mais eu vou deixar eu vou deixar para o bem Obrigado.